Até mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Vanessa Galfonso, a mulher linda, maravilhosa aqui é Lohane Privato e juntas somos as duas, mais do Pedro. Gente, seguinte, hoje a gente trouxe pra vocês um vídeo provando desejos de grávidas. A gente fez uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eles sugeriram vários, vários, o que? Desejos, né? De grávida. Surreais, bizarros. Não, não são tantos, não. Lohane que é fresca. Sim, eu tenho pessoas muito enjoadas. Ah, amor, nem é, nem é tanto. Então, vamos começar o quê? Ih, amor, bem falta uma coisa aqui. O quê? Mas deixa pro final, talvez. O sorvete. É, deixa pro final? E deixa eu pegar meu celular. Pera aí. Pera. Pra pegar a... Eu não entendi o que ele falou. Então vamos começar pelo miojo com banana. Gente, tô grávida mesmo pra ter um desejo tão surreal assim. Gente, miojo com banana. Eu comeu uma coisa tão esquisita. Miojinho. Eu não entendi o cenário. Pô, eu não entendi o meu podinho. Pô, eu acabei de ver. Meu Deus. Gente, e a gente adora miojo. E eu adoro banana também, então. Não, mas a junção... Pô, pegou a bananinha muito fininha, tá? Pode pegar um bananão aí. Pai, peraí, vai experimentar junto? Vai. Um gostei assim. O que é isso? O ovo. O ovo. O que é que eu tô de água? O que vai comer o miojo na minha vida? Vai, vamos com o bom. É, doritos com ketchup. Vai. Ah, tá ótimo. Esse é bom, pô. O que é que aconteceu? É, eu também acho que é bom. Mas, caraca, miojo com banana foi... Bom, tem que botar mais fadinho com o... Um, dois, três, cinco. Hum, tô mais tarde de novo. Entendeu? Vale. Esse é o meu fruto, fofinho. Eu fazia isso muito com ruffles. Pele também, pele com gás. Com gás de gás de gás de gás de gás. Então, vai, cheetos com sorvete. Isso é fácil, mole, macarada. É, eu como desejando. É bom, né? É bom. Gente, eu gosto dessas coisas. É. Eu fazia isso quando era pequena. Delicioso. Aprovado. Aprovado. Porque você que tá grávida aí, pode comer. Então. Vamos lá no arroz cru. Tá, arroz cru, bora. A gente não tem arroz branco, só íntegra. Só íntegra. Então, acho que é o meu arroz cru, não. Arroz cru é arroz cru. Quantos? Quantos eu escolhi? Eu tô bem de face dele. Dá pra me xergar arroz cru? Pode comer arroz cru. Eu tô mais xergar assim. É, eu não adei não. Vai quebrar meu dente. Assim. Não é que seja ruim. Parece um macarrão cru. Eu era criança, eu não tinha macarrão cru. Macarrão cru mesmo, aquele macarrão de colher. Já comeu? Já comeu? Com um. Tchau. Não vou ouvir. E eu gostava de queimar, não é porque... Também, também faz isso, amor. Vai, vamos lá. Melancia com molho shoyu. Vai, amor. Fala você primeiro. Eu, por quê? Por que você gosta de molho shoyu? Finge que é um sashimi. Vai, não, você também. Finge que é um sashimi, vai. Um, dois, três e... Morre. 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 É tipo uma galinha. Porra. Ah! 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 É horroroso! O início é... o gosto é estranho. Mas depois sobressaem a melancia. E você... Não recomendo. Pra nenhuma grávida. Na oral. Horroroso. Vai, melancia com goiabada. Eu, particularmente, não gosto de goiabada. É, eu tô dando... Não sei se eu vou gostar. Mas vamos lá. Peguei meu melanciazono. Eu vou ler a palavra. Vai, melancia. Vai, uma estrelazinhazinha. Gostinho de vômito. Não tem. Aquele gostinho meio... De vômito. Meio... é mágoa, azedo. É porque a melancia tem muita água. Aí fica muita água. Aí fica água com goiabada assim na tua boca. É igual a melancia com maruxói. Juntou o shoyu que é água. Níquido e com... É horroroso. Enfim. É difícil. Vai, bis com barbecue. Gente... A gente até teve que comprar. Tá. Tá um pouquinho torto. Tá só um pouquinho, hein galera. Eu só espero que eu não tenha uma caganeira. Só isso. Vai até me dando queimação. O que foi o shoyu? O que foi o shoyu? Chega, né? Um cheiro forte. É, gente. Muito forte. Ai. Um, 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 um. Um, 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 um. Horroroso. Horroroso. Nossa, eu peguei um pouco de tudo. Nossa, mãe. Horroroso. Meu Deus. Mas eu fiquei até fraca. Gente, só grávida mesmo pra ter esses desejos surreais. Agora, eu acho desses todos, pra mim, o pior é esse. Salsicha com Danone. Vamos lá. Salsicha com Danone. Danone. Eu amo salsicha e eu amo Danone. Mas... Junto... Amor, eu não vou comer esse pedaço não aqui. É só pra tu botar na mão. Tá frio. Você já acha? Um, dois, três. E vai. Bora mais. E tá molhei. Vai. Um, dois, três. O gosto da salsicha sobressaiu. Pode ser, galera. Eu quero. Eu vou comer mais um pouquinho. Bacana. É porque a salsicha é gostosa, né? E o Danone não sobressai, não. Não vou escrever. Vou aderir. Então, ovo cozido com Nutella. Eu, particularmente, não sou muito fã de salsicha de ovo. Passar Nutella no dedo, né? Que delícia, hein? Pô, você tá botando... Ai, eu tô botando. Tá botando. Mas Nutella tá você. Não, não. A minha tá com pouco, ó. Derreteu. Vai. Então só o cheirinho já... Bate titinho. Hummm. Hehehehe. 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 Não é ruim, não. O campãozão. Apoio! Muito bom. Próximo. Pão com sorvete. Vai. Titi. Titi. Ó. Inclusive, a gente pode comer assim. Muito bom. Gostei muito. Obrigado, desenvolvidos. Obrigado quem deu essa dica. Ai, 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 vai. Quem mandou esse desejo, tá? Quem mandou esse desejo, tá? Quem mandou esse desejo, tá? De parabéns. Que gostoso mesmo. Bom. Agora, gente. Esse é ração de cachorro. Botaram lá, eu falei, bom. Não. Oportunidade única na minha vida. Porque eu já queria experimentar desde pequena e nunca tive coragem, entendeu? Eu tinha um amigo, meu de infância, que comia isso aqui sempre. Tipo, eu dava fome nele e ele ia lá no ração do cachorro dele e comia, sabia? Será que é bom? Sei lá. Ai, gente. Parece um biscoitinho. Vai, amor. Titi. Ração fome, velho. Titi. Um, dois, três, e... Foi? Agora tá duro. Salgado. Tô com medo de mastigar. Tô com medo, amor. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Caralho, amor. Não consigo. Não consigo. Amor, não vou conseguir. Gosto do bapho do... Gosto do bapho do Chico. Na moral, gosto do bapho do Chico. Tadinho. Por isso que os cachorros têm bapho de cocô de... Bapho de cocô. Ah, eu não tô ruim. Obrigada. Tirei o meu bapho. Não é o cheiro de bapho do cachorro? Que cheiro estranho, mano. Meu Deus. Parece que o Chico tá assim na minha cara. Feijão manteiga, hein? É o que tinha também. Tem que botar pouco, né? Não. Pouco nada. Eu quero que sobressaia o sorvete. Vai logo. Vai, amor. Vai, vai, vai. Calma, calma. 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 Espera aí. Porra. Eu derrubei tudo. Vai, dois, três e... Uma mistura esquisita. Urguloso, gente. E eu vou... Gente, horroroso. Oh, meu Deus. O gosto final do... 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 E esse foi mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui, ó. Quase botando tudo pra fora. Mas espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo aí. Comenta alguma coisa. Comenta aí embaixo. Quem foi a mais fresca de minhas dúvidas. Quem não aguentou. Lohana regou em uva, tá? Não comendo a ação. Não agiu a ação. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.